Oi gente, bom dia, como vai? Espero que estejam bem. Capítulo 3, né? Capítulo 3 de Tornar as Pessoas, o segundo texto desse combo da segunda parte, como eu poderia ajudar o outro. E esse texto do capítulo 3 é um texto produzido em 1958 por Rojas, em que, comparado ao texto do capítulo 2, ele é muito mais sustentado em pesquisas, ele apresenta vários estudos. Essa talvez seja uma primeira característica, a primeira metade de todo o texto. Eu não sei se escapou algum, mas eu elenquei 11 estudos, 11 pesquisas que ele apresenta, confirmando as suas hipóteses que ele já tinha apresentado no texto de 1954, do capítulo 2. Um outro aspecto que também é interessante são as questões derivadas, né? As questões subjetivas que são derivadas. Ele elenca 10 questões, questões que ele, perguntas que ele se faz como psicoterapeuta. Muito legal, muito interessante, eu não sei se vocês conseguiram visualizar da mesma forma que eu, mas ele é como se a gente tivesse condições, na minha leitura, de juntar em alguns núcleos, né? Por exemplo, as duas primeiras questões voltadas àquilo que a gente vem a chamar de congruência, né? A ser a si mesmo, a confiança na relação, a comunicação clara e a própria autoaceitação desse processo. Em um outro grupo, né? Que seriam as questões de 3 a 5, eu enxerguei, não sei se vocês visualizam, os desafios no entre da relação, né? Entre as duas partes na relação, ou seja, o desafio de muita proximidade, aí muitas vezes a gente não pode demonstrar todo esse interesse, uma maior independência do outro e permitir que o outro seja independente. Ele fala também que tem uma questão relacionada à empatia, tem um combo de relações relacionadas à aceitação, como a pessoa é, sem ser entendido como ameaça e sem julgamento, e finalmente considerar a pessoa em processo, que é a última questão, a décima questão. São algumas impressões que eu tive e me ficaram. Queria deixar aqui pra vocês, pra aguçar um pouco a leitura de vocês, pra que vocês possam enxergar isso, tá bom? Abraço, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.